Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando mais uma vez aqui nessa quarta-feira, quarta-feira leve, leve, leve que a gente tá tendo, afinal o Atlético ganhou na estreia da Copa Sul-Americana, o Atlético ganhou na estreia do time principal na temporada, muita gente tava na expectativa de ver o time principal, que o Atlético só tinha jogado com o time de aspirantes, tinha jogado contra a C.A. Norte, Cascavel e Operário, dessa vez chegou o momento de ver Nicão, de ver Abner, de ver Pedro Henrique, de ver Zé Ivaldo, de ver Canezinho e cara, eu acho que a gente sai com uma sensação boa, uma sensação que o time não só conseguiu conquistar os três pontos no jogo mais complicado no grupo, mas também o time conseguiu dar uma resposta na questão do desempenho, o Atlético desempenhou muito bem aquilo que foi proposto e quando a gente fala de desempenho, a gente naturalmente fala do nosso treinador Antônio Oliveira e cara, eu acho que é um aviso que eu tenho que dar aqui, rapaziada, o futebol, ele é muito, 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 muito discutido por gente que não vê futebol, por gente que não tenta entender o jogo. Aqui no canal é diferente, aqui no canal a gente nunca vai jogar sem ver, a gente não vai partir pra chavões prontos, pra bordões, sabe? Então teve muita gente que não fazia ideia como o Antônio Oliveira pensa o jogo, não fazia ideia como o Antônio Oliveira monta uma defesa ou monta um ataque ou tenta construir suas equipes. Me já estavam chamando de estagiário, porque eu não estava pronto, eu não gosto do Antônio. Cara, isso me deixa revoltado, cara. É o profissional do seu clube. O Atlético errou N vezes na escolha de treinador, mas quando você descobriu que ele errou? Quando você viu! E pela primeira vez oficialmente a gente viu o Antônio Oliveira comandando o Atlético e a gente sai com essa sensação boa. Obviamente o jogo contra o Alcaz não é parâmetro pro restante da temporada. Não é. Mas como a gente estava taxando de maneira errônea? A gente não, porque eu estava falando desde o começo. As ideias são boas, vamos dar tempo, vamos dar confiança. Obviamente o Atlético vai tropeçar em algum momento no meio do caminho, vão ter derrotas mais doloridas do que outras, vão ter vitórias mais comemoradas do que outras, mas o profissional que está ali, que comemorou de maneira contida na hora do gol, tentou jogar junto com a equipe durante todo o tempo, teve o auxílio ali do Alto Ouro e o William Tomás estava no banco, o Paulo Miranda estava no banco. Então, sem essa argumentação, ah, foi o Alto Ouro e que comandou os principais nomes do futebol do Atlético estavam no banco pra dar um apoio, mas também porque era natural você ter caras mais experientes no primeiro jogo de um profissional jovem. A gente teve a confusão ali porque o Alto Ouro acabou assinando a súmula, depois a gente veio entender porquê, mas o que eu peço pra vocês, vocês que gostam do meu trabalho, vocês que acompanham o canal, tempo, paciência, respaldo e confiança. Se o Antônio tiver esses três itens, tempo, paciência, respaldo e confiança, no caso são quatro, eu acho que o trabalho dele tem um potencial gigantesco, mostrou entender muito bem o adversário, mostrou entender muito bem as qualidades do adversário, o que em Onens ontem fez pouquíssimo, o Fridzevski ontem fez pouquíssimo, muito por ele ter escalado o Zé Ivaldo, porque eu acho que se ele tivesse escalado o Aguilar, o Aguilar seria engolido pelo Fridzevski, que o Quinones ficou escondido na boa atuação do nosso meio campo, de Richard, de Cittadini, de Canezinho, de Nicão, o Luiz Cano passou uma vez ali do Abner e só, então a gente conseguiu anular as potências do Alcaz, que, repito, muita gente tá falando, ah, é time falido, ah, é time isso, é time aquilo, não é por aí, não é por aí. O Alcaz é um bom projeto do futebol equatoriano, vem ganhando notoriedade no futebol sul-americano, então não vamos desvalorizar nossas vitórias pra poder falar mal de gente, vamos valorizar o que a gente consegue fazer, vamos valorizar o que a gente fez e fez muito bem, e vamos valorizar os profissionais do clube que demonstram potencial, demonstram qualidade e que o Atlético dê sequência nesse projeto de descobrir treinadores, desenvolver profissionais que pensam um dia ser comandante de equipes. Se o Lazzarone não tá tão bem nesse começo, o Antônio Oliveira começa muito bem, e a gente tá aqui pra listrar três pontinhos, porque o Antônio Oliveira estreou bem, o que ele mostrou de diferente do time do Alto Olho, quais foram os pontos positivos na questão do comando do treinador. E o ponto de número três que eu quero trazer aqui é o seguinte, acho que o time se encontrou muito mais em campo, teve diálogo, teve troca de passes, os jogadores sabiam onde os companheiros iam estar. E por que isso? Um, o time vem jogando junto desde o ano passado, o Autore falou que era a intenção manter o elenco, o Atlético vem de uma mudança de 2019 pra 2020, onde perdeu vários jogadores, onde teve uma mudança muito grande na maneira de se jogar, na concepção de jogo, e era o projeto do clube fazer essa manutenção. e conseguiu, você vê que os jogadores já se entendiam mais, os passes chegavam de maneira mais fluida, mais tranquila, o jogo do Atlético fluiu muito bem, muito por essa capacidade de diálogo, essa capacidade de se encontrar, mas também era uma situação que a gente tinha, é um medo, porque a gente não tinha saída do Carlos Eduardo, que é o jogador do contra-ataque, é o jogador da saída mais óbvia. E mesmo assim, Canezinho jogando aberto, Cittadini jogando aberto, foram muito bem, conseguiram ser acionados em vários momentos, o Canezinho teve uma grande chance de marcar, o Cittadini teve uma grande chance de marcar, o Canezinho sendo um cara mais construtor, acho que conseguiram compor muito bem ali, Nicão foi um jogador que acertou basicamente tudo, deu assistência pra finalização, deu assistência pra gol, conseguiu ser um maestro, cada vez se consolida mais como esse meio campista, mas não foram só esses jogadores que naturalmente vão bem, o Eric fez uma partida muito boa, tanto como lateral, como indo pro meio campo, a Zaga fez uma saída de bola muito boa, o Zé Ivaldo, que costuma ser um cara mais brucutu, conseguiu ali em vários momentos, sair de maneira tranquila, sair de maneira fluida, o Richard excelente nos passes, excelente, conseguiu fazer o jogo girar, em vários momentos eu até me surpreendia, caramba, que Richard é esse, porque girava já projetando o corpo pra frente, fez lançamento, foi muito bem, então essa capacidade do time se encontrar, esse jogo apoiado, que a gente já vinha destacando, que era uma das bases do jogo do Antônio Oliveira, foi muito bem, questão de número 2, poder mental, o Atlético, quando volta do segundo tempo, sendo ameaçado, sendo pressionado pelo Alcaz, poderia desmontar, como já desmontou em vários momentos da temporada passada, mas não, soube ser atacado, conseguiu sair da pressão do time adversário, em vários momentos, a zaga fez uma partidaça, os jogadores de meio campo, conseguiram tanto construir, quanto, sabia a hora de, puxar um contra-ataque, de esticar uma bola, então, vi um Atlético, dominante no primeiro tempo, mas também dominante no segundo tempo, dominante propondo, e sendo atacado, dificilmente a gente viu o Atlético, tendo essa postura, de ser o dono do jogo, na temporada passada, então, acho que merece muitos aplausos, isso também, vem por confiança, pelo tempo, que os caras tiveram, para treinar, muita gente pediu, o time principal, se o time principal, tivesse jogado, contra Operário, contra Cianorte, contra Cascavel, esses jogos bostas, eles não teriam tanto tempo, para pegar esse conhecimento, de grupo que já existe, e desenvolver mais ainda, vamos valorizar nosso treinador, vamos valorizar tempo, de treino, então, mais um ponto, para elogiar, Antônio Oliveira, capacidade mental, capacidade de lidar, com situações adversas, capacidade de entender, qual era o momento do clube, é o primeiro jogo, de uma temporada, é o primeiro jogo, de um trabalho, que vai ser muito longo, eles sabiam, que não era para se arriscar, com tudo, ou não era para se defender, com tudo, era para buscar, sabe o que, o equilíbrio, e é exatamente, esse, o primeiro ponto, o ponto de número 1, vamos falar, como foi um time equilibrado, já falei em vários momentos, aqui do vídeo, como o time soube se defender, como o time soube atacar, como o time soube construir, e o Atlético, é um time, que nesse primeiro momento, vem de um jogo, muito reativo, da temporada passada, e quer buscar, um jogo mais, pautado, numa produção ofensiva, melhor, e o Atlético, teve várias, e várias, e várias chances, chance que o Kelvin, do Kelvin, que o goleiro pegou, chance que o Babi perdeu, chance que o Cittadini perdeu, o gol, foram pelo menos, quatro chances, quatro grandes chances, que o time conseguiu gerar, ao longo do jogo, mas também, tiveram vários momentos, que o Atlético, esteve acuado ali, sobre se defender, partidaça do Zé, partida boa do Pedro Henrique, o Aguilar entrou bem, o melhor do jogo, foi o Richard, então, é aquilo, não é um time, que só sabe atacar, não é um time, que só sabe se defender, vai ser uma construção, de uma equipe, uma construção, de um coletivo, mas de um treinador, que entende muito bem, a estratégia, entendeu muito bem, a estratégia, contra o Alcais, vai ter vários confrontos, dificílimos, ao longo da temporada, para conseguir desenvolver, outro tipo de estratégia, mas no primeiro objetivo, a primeira impressão, o primeiro jogo, que ele tinha que conquistar, ele conquistou, e foi muito bem, sabendo, com quem ia jogar, conseguindo explorar, um coletivo, que já existia, o time se encontrou, de maneira muito fácil, teve um poder mental, muito bom, e foi, principalmente, equilibrado, então, mérito para o Antônio, que pareceu, estar em uma sintonia, muito boa, pareceu ser um cara, muito dedicado, muito contido, espero que ele continue, esse trabalho, com a moral, que o autor dá para ele, com a moral, que o William Tomás, dá para ele, e esse projeto do Atlético, é ótimo, eu tenho orgulho danado, de estar, cobrindo esse projeto, tenho orgulho danado, de estar cobrindo, esse projeto com vocês, então, o que eu peço, o que eu sugiro, o que eu tento aqui, é, calma, paciência, respaldo, que a gente vai chegar longe, eu garanto a vocês, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.